Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias de prevenção e tratamento de coprofagia. Dentro da prevenção da coprofagia, a gente pode adotar uma boa qualidade da alimentação do animal, uma qualidade adequada para poder evitar uma deficiência de vitamina B, que é um dos fatores que induz a coprofagia. Estímulos ambientais, estímulo mental, uma manutenção sanitária adequada, não manter o cocôzinho ali dentro de sopa por muito tempo, fazer um treinamento sanitário adequado, pensando na raça e na idade do animal, porque tem uma idade para você começar a treinar o filhote, isso pode variar um pouquinho dependendo da raça, e fazer um check-up para poder descartar possíveis problemas de saúde também é indicado. Você optar por um alimento com um teor maior de proteínas e gorduras e um menor teor de carboidratos e fibras na composição, torna-se a digestão mais rápida e um sabor e uma textura mais agradável e mais aceitável. Mudar a rotina também dos passeios do cão, para poder estimular e refazer as necessidades fora de casa, ajuda a prevenir a coprofagia. Caso não seja possível fazer isso, estabeleça locais diferentes para o sanitário, que sejam longe da água e da comida. Em algumas situações, em alguns casos, pode ser preciso incluir suplementos na alimentação do cão, especialmente os que contêm complexo B, poder aumentar a qualidade desse alimento e poder suprir uma possível deficiência ou não-absorção da vitamina B. O enriquecimento ambiental é um recurso que pode ajudar nesses casos também da coprofagia. Oferecer estímulos, como brinquedos inteligentes para o animal se entreter, oferecer petiscos. Botar o animal procurar por objetos escondidos vai ajudar a manter a mente do animal ocupada, porque uma das causas da coprofagia é a ansiedade. Já com relação ao tratamento, um estudo publicado analisou dois métodos diferentes de tratamento de coprofagia. O uso de treinamento e produtos projetados para impedir a ingestão de fezes, aquelas substâncias que são amargantes, que alteram o sabor das fezes e deixam o cocô meio que com gosto ruim para o cachorro comer. Os proprietários do estudo relataram usar esses aditivos alimentares para evitar o cachorro comer cocô, compensa por deixar o cachorro sozinho com o cocô. Só que a taxa de sucesso relatada para esse uso foi entre 0 e 4%. Então, não estava dando resultado. O estudo também determinou que esses produtos tinham uma taxa de sucesso, em média, de 0 a 2%, enquanto o treinamento tinha uma taxa de sucesso de 1 a 4%. Taxas muito baixas. O método mais bem sucedido para poder prevenir a coprofagia, evitar que o cão comesse as próprias fezes ou as fezes de um colega de casa, foi impedir o acesso do animal às fezes, o que é um desafio absurdo para qualquer doutor de cão. Você fica monitorando para que o cão não tenha acesso ao seu cocô ou do coleguinha. E o estudo sugere também que o comportamento baseado na ansiedade, o uso de medicamentos como antidepressivos ou inibidores seletivos de recaptação de serotonina, eles seriam mais eficazes para poder tratar esse comportamento do que esses medicamentos, esses pozinhos, esses compostos que são colocados para poder ser repelentes, repulsivos de fezes. Mas isso, no caso dos cães ansiosos. Aí já é um tratamento mais realista, mas não é a maioria dos casos. Tá, mas o que significam esses resultados na prática? Na verdade, nada, praticamente. Você tratar a copropagia do seu animal é meio que a base da boa vontade. O método mais bem sucedido até o momento parece ser realmente impedir que seu cachorro tenha acesso às fezes dele. O que é muito difícil. Seria você retirar as fezes assim que ele fizesse, ou então treinar o seu animal para poder fazer o cocô na rua. Mas assim, é inviável você passar o dia inteiro atrás do seu cachorro com um saquinho na mão. Se você tiver mais cães na casa, ou tiver gatos junto com o cão, você tem que montar uma força tarefa, falar Avengers, para poder tentar monitorar isso se o seu cão for um tarado, tiver um comportamento de copropagia muito intenso. É muito complicado. Se o caso do seu cão, da copropagia do seu cão, for por uma síndrome de ansiedade, o tratamento com o uso de recaptadores de serotonina é um tratamento realista e que mostra resultados. E se o caso for uma deficiência de vitamina B, também. Então, são situações mais realistas e palpáveis. Se a copropagia for uma manifestação secundária a uma doença, a um quadro endócrino, também é mais palpável fazer o tratamento, com uma chance de sucesso muito grande, para você conseguir tirar esse comportamento dele. Eu expliquei isso melhor aqui no vídeo que eu falei sobre copropagia. No geral, se o seu cão já fez um check-up para poder eliminar qualquer tipo de causa metabólica, já foi feita a substituição do alimento dele, da ração, por um de melhor qualidade, se ele não tem problema de absorção ou deficiência de vitamina B. Se ele não tem um grau de ansiedade muito grande, ele não faz esse comportamento motivado pela ansiedade. E mesmo assim, ele continua fazendo a copropagia, de repente, porque ele curte, porque ele tem aquele comportamento ancestral, inato, muito forte nele de fazer a limpeza periférica do ambiente que ele vive e de fazer aquela segunda via de passagem e fazer o reaproveitamento, comendo cocôzinho. Aí o que sobra é você tentar estabelecer uma rotina alimentar muito, muito criteriosa para o seu cachorro, porque os cães tendem a defecar algum tempo depois que come. Então, você estabelecendo um horário fixo, determinado para a alimentação do seu cão, 40 minutos a uma hora depois, geralmente, ele tende a defecar. Você fazer um passeio com ele, ficar mais ligada nesse período passado para ver se você vai encontrar alguma coisa pela casa, mas isso funciona se você tiver um cachorro. Mas se você tiver 15, aí já fica mais difícil. Se você tiver gatos, aí esquece. Aí seria restringir o acesso do cão à área que fica a bandeja sanitária do gato. A alternativa também é fazer o treinamento para que ele faça cocô na rua. É muito mais fácil você controlar para que ele não coma fezes na rua do que para que ele não coma as fezes em casa. Lembrando que a sensibilidade a gosto dos cães é diferente da nossa. Aí, se for o caso da sua casa ser multipetes, aí é uma escova de dente, um antisséptico bucal para o cachorrinho, manter ele sempre vermifugado, os outros animais da casa também. Tem umas espuminhas antissépticas que ajudam na higiene dos dentes. É uma opção à escovação, para não ficar aquele bafinho de caca, né? Não é legal. Aqueles estiques de limpeza para um bafinho fresco quando ele for respirar mais perto de você e não ficar aqueles dentinhos só por causa de marrom. E quando ele... Quando você pensar em gritar desesperada com ele, que ele comeu coisa nova, procura lá em You Survive, da Gloria Gay, dá um play e sai cantando. Igual a possuída pela casa. You Survive é o You Survive, porque é o que você vai fazer. Você vai sobreviver. Até o cachorro te vendo possuída cantando vai esquecer que tinha um cocô no recinto e não vai focar a atenção em você. De repente ajuda até a resolver o problema dele. Se ajudar, depois você volta aqui e me conta se essa técnica ajudou no comportamento do cachorro. O vídeo de hoje foi isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, clica no badalo para não ficar aquele de fora dos próximos vídeos que vão ser lançados aqui. Compartilha esse vídeo para aquela pessoa que está desesperada com um chitsu, que não pode ver uma trufa perdida no ambiente, que já está mastigando igual um chicletim. Aqui é a dica bônus para quem ficou até o final do vídeo, pós-chamada. Às vezes, alguns gatilhos sonoros ajudam a desviar a atenção do cachorro. Você treinar o cachorro a reagir a alguns gatilhos sonoros, alguns sons que você faça com a boca, tipo, E? Não! Alguns sons pontuais para poder despertar a atenção automática dele, alguma coisa que faça um desvio. Isso, às vezes, quando o cão não é aquele cachorro mais obcecado pelas fezes, ajuda, porque você, naquele momento, você pontualmente tira o foco do cão das fezes e traz para você. É tempo suficiente para você afastar o cão do local e recolher o cucu quando você pega ele no flagra. E, com isso, às vezes, você vai, em algumas situações, e, em alguns casos, você consegue ir substituindo o comportamento do animal. Cada vez que ele responder positivamente a um desvio desse, você retirar e ele não responder, não reagir à sua retirada das fezes e você joga fora, aí você dá uma recompensazinha para ele. Você fala muito bem, bom garoto, faz um afaguinho, mas não briga, não esporra, não grita. Cachorro não responde a isso. Cachorro responde a verbalizações, a comandos pontuais. Não adianta você dialogar discutindo com o cachorro igual você discute com a pessoa ou não. Até gente não responde à discussão, gente. Você está discutindo com a pessoa, a pessoa está nem nárnia. Se você ficou até o final, pegou a dica bônus, comenta aqui embaixo. Peguei bônus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Espero que sem o seu cachorro, né, Cuco? Kik